O livro O Homem e os Seus Corpos pela média inglesa Annie Besant Poucas palavras bastam para a apresentação deste pequeno volume É o nome e último de uma série de manuais publicados para satisfazer o desejo daqueles que reclamam exposição simples e clara das doutrinas teosóficas Muita gente se tem queixado de que a nossa literatura é ao mesmo tempo muito obstruza Demasiado técnica e bastante cara para a grande maioria dos leitores Estamos esperançados em que esta nova série corresponde a uma verdadeira necessidade para encherar esta lacuna A teosofia não é só para os sábios e eruditos, é para todos É possível que dentre aqueles que nestes pequenos volumes elementares beberam as primeiras ideias das suas doutrinas O livro O Homem e os Seus Corpos pela média inglesa Annie Besant Excelente livro, curte, comente e compartilhe Livro O Homem do Caderno pelo Médio Wilson Frungilo Júnior Esta obra nos traz mais uma inspiração médium única de conhecido autor que nos narra a emocionante história de João Pedro que durante a infância enfrentou os problemas da miséria e da pobreza na difícil sobrevivência nas ruas da cidade grande por vários anos da década de 50 Apesar dessa vida conseguiu com muita força de vontade aprender a ler e escrever e a trabalhar com os números conquistando dessa maneira ainda menino emprego num armazém de secos e molhados Aos 18 anos, já com a vida mais equilibrada, sofreu perda irreparável em tragédia que o arremeteu aos sofrimentos do ódio e do desejo de vingança Vinda a ser auxiliado por esclarecedor caderno manuscrito por um trabalhador do bem e pelo amparo de Ubaldo e pelo amor de Lourdes, uma jovem espírita pela qual se apaixonou Livro O Homem do Caderno pelo Médio Wilson Frungilo Júnior Excelente livro, curte, comente e compartilhe Livro O Homem do Planeta Terra pela Médio Maria Margareta Ligori pelo Espírito Armatiz Os que presenciam os acontecimentos que assolam o plano Terra serão testemunhos de sua própria destruição serão os mesmos que em outras ocasiões prestaram socorro a outros povos de outros planos se erguerem do caos por suas próprias mãos e que estão exterminando a natureza que os acolheu É preciso refletir nas acomodações deste plano em sua parte mais íntima ligada aos reis da natureza estão se passando grandes transformações assim também acontece no plano Terra seus abalos estão se fazendo sentir na superfície mas em suas camadas profundas estão se processando as alterações nesta ocasião em que a Terra se modifica em sua estrutura física está dando também a oportunidade que sejam mudadas suas reações e ações no plano mais futil Livro O Homem do Planeta Terra pela Médio Maria Margareta Ligori pelo Espírito Armatiz Curte, comente e compartilhe Livro O Homem Integral pelo Espírito João de Ângeles pelo Médio Divaldo Franco As enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social mamífero, bípede, bimano capaz de linguagem articulada que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica ser humano o momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para o destino do bem e do mal a verdade da impostura o certo e o errado prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminanças da angelitude estudando largamente através do sexo Protágoras afirmava que ele, o homem, é a medida de todas as coisas Livro O Homem Integral pelo Espírito João de Ângeles pelo Médio Divaldo Franco curte, comente, compartilhe O Homem Integral pelo Espírito João de Ângeles